Ó, é o DJ Lopes porra, 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 é o DJ Lopes porra E aí DJ Pablo, é e aí, é e aí, é e aí Brota, brota, é mais um outro fluxo de rua caralho Pique Madelão, pique Madelão, pique Madelão Ela trava a buceta, ela trava a buceta Ela trava a buceta, ela trava a buceta Ela trava a buceta Ela trava a buceta, ela trava a buceta Ela trava a buceta, ela trava a buceta Ela trava a buceta, ela trava a buceta